Um recado pra você de Joinville e região. Você possui alguma dívida bancária e os juros das parcelas já estão acumulando e você não sabe mais como pagar? Você precisa conhecer a mais nova unidade da Recalcula na cidade. Um escritório todo moderno, bonito e confortável, prontinho pra receber você e analisar o potencial de redução da sua dívida. Faça como os clientes que já usaram os serviços da Recalcula. Leve agora mesmo o carnê de financiamento do seu veículo ou a fatura do seu cartão de crédito para que os especialistas da Recalcula possam fazer uma análise gratuita. Tá esperando o que? Vai agora mesmo na unidade que fica na rua Timbó, número 69, no centro de Joinville. Ou mande uma mensagem no número 47991689983. Se você mandar um WhatsApp agora no WhatsApp da Recalcula, você já garante a análise gratuita. Eu vou repetir de novo o número pra vocês. 47991689983. A Recalcula analisa e negocia suas dívidas de forma extrajudicial. Para mais informações, acesse o site www.recalculasc.com.br. Recalcula, analisamos e negociamos a sua dívida. A sétima etapa do campeonato sprint começa amanhã e temos Katerinense na pista. André Gajdzinski está em sétimo lugar no ranking da categoria G3 Cup Sport e entra em pista esse final de semana em Interlagos para tentar fazer o seu melhor tempo na temporada. Vai ser mais de uma rodada tripla com três corridas, uma na sexta-feira e duas no sábado. Estamos aí nos preparando para finalizar, para melhorar a classificação e para subir mais uma vez no pódio e levantar a bandeira de Santa Catarina. Essa é a sétima etapa do campeonato sprint e os treinos começam nessa quinta-feira. Sexta e sábado acontecem as corridas. Na seletiva promovida pela Federação Internacional de Automobilismo, que dá uma vaga na Academia de Pilotas da Ferrari, a catarinense Antonella Bassani está classificada à fase final. Na terceira fase da seletiva, oito pilotas testaram carros da Fórmula 4. Além de Antonella, tem a paulista Júlia, que também garante vaga para a fase final, que está rolando de hoje e segue até sexta-feira, em Fiorano, na Itália, na pista que pertence à Ferrari. Olha só o recado da Antonella. Galera, queria agradecer a torcida de todo mundo e continue acompanhando, porque agora é a fase final, a decisiva. Temos duas brasileiras, eu e a Júlia Yubi. Estamos na fase final, são quatro, está duas brasileiras, muito feliz. A gente vai ter quatro dias intensos na Ferrari, com o máximo de treinos possíveis, físico, psicológico, mental. Estou muito feliz de estar aqui, muito confiante com os resultados com o BT. E agora é dando o melhor, como tenho dado em todas as coisas que eu venho fazendo. Continuar focada e, se Deus quiser, em 2021, vamos voltar aqui e vamos correr aí pela Ferrari. A gente está na torcida. Olha só, a vencedora do programa vai ser premiada com contrato com a Academia de Pilotos da Ferrari para disputar a temporada de 2021 na Fórmula 4 na Itália. E olha só, o jogo aberto a ser de hoje fica por aqui, mas eu espero vocês amanhã, meio dia e trinta. Tchau, tchau!